Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP, Oficina de Criação de Personagens. E eu vou debater o seguinte, Punição e Recompensa. Eu já debati bastante esses dois conceitos, essas duas palavras, no decorrer das outras OCPs. Mas eu acho legal fazer uma OCP só para elas, né? Bom, a estrutura psicológica humana... Eu sei que eu não sou formado em psicologia, mas eu sou um autodidato teórico meio louco. Então eu vou teorizar. A estrutura psicológica humana, ela é assim. Você aprende através de sentimentos positivos e sentimentos, digamos, negativos. Mas não só sentimentos, é sensações positivas e sensações negativas. Pensa num computador que tem 1 e 0, que a programação dele é binária. E dentre 1 e 0 você pode ter 1 e 0 ao mesmo tempo. No humano é mais ou menos isso. Você pode ser positivo, você pode ser negativo e você pode ser a realidade. A realidade é a ambiguidade na raiz, que é 1 e 0 ao mesmo tempo. Então a pegada é, quando você interage com uma pessoa ou uma pessoa interage com o meio ambiente. Você sendo o meio ambiente, no caso, e a pessoa sendo aquele com quem você interage. Se você tiver, causar nele sensações positivas, ele vai sentir psicologicamente e fisicamente, existencialmente, uma positividade. Ele vai sentir positivado. Digamos que positivo seja o 1 e negativo seja o 0. É a mesma coisa com punição e recompensa. Se a pessoa for se sentir recompensada através de, sei lá, um olhar, através de uma palavra, através de um alimento, através de, não sei, uma espécie de auto-recompensa, às vezes, de eu conseguir, por exemplo, andar. O que é eu conseguir andar? É recompensa. É eu exercer uma potência pessoal no meio. Então, o que acontece quando você se auto-recompensa, ou quando o ambiente te permite se auto-recompensar, ou quando você é recompensado pelo ambiente, ou quando alguma pessoa semelhante te recompensa? Você tem uma positividade. É o número 1. É aí que é a pegada. Uma positividade te traz prazer, te traz, digamos, felicidade, te traz bem-estar, te traz segurança, te traz algo feliz, algo bom, digamos, qualitativamente elevado. Isso no sentido psicológico, mas também em comportamental, é claro, mas principalmente na psique mesmo. Acho que na psicológica é o mais fulcral, o mais central. Então, temos aqui uma recompensa. Uma recompensa é algo que te faz bem. Se alimentar, comer algo gostoso, comer algo que te nutre, não ter fome, é um modo de se recompensar. O que acontece quando você tem fome? É a punição. Então, biologicamente falando, o nosso corpo funciona como desse mecanismo, de 1 e 0. Você tem recompensas, coisas prazerosas e punições. Fisicamente falando, se você tá passando calor, você se sente mal. É uma punição. Se você tá passando muito frio, é uma punição. Se você tá passando fome, é uma punição. Se você tá sendo pressionado por um animal, digamos, encontre um animal selvagem, um cachorro, uma matilha de lobos, você sente medo. Medo é punitivo. Medo é algo que você... é um receio, entendeu? Se você põe a mão em alguma coisa que te queima, no fogo, ou num espinho, algum corte. Ou você interage com alguma coisa que te machuca. Punição. Se você interage com alguma coisa que te dá uma textura agradável, uma folha de árvore, sei lá, uma pedra polida. Entendeu? Recompensa. Então, a psique humana, o psicológico humano, ele é voltado em 1 e 2. E a junção disso é o 1 e 2 quântico, que é a realidade. Que é quando a punição e a recompensa se tornam linguagem, pode-se dizer assim. Quando a gente torna ela ação e quando a gente torna ela significativa. Ou seja, moral também, certo sentido. Então, toda vez que você é punido biologicamente falando, você sente incômodo. Tipo, empurrarem você, agredirem você, baterem no seu corpo. Qualquer coisa que seja sensível. Ou psicológica, como eu falei. Pode ser que você esteja na frente de uma matilha de lobos, os lobos não te ataquem. Mas a pressão que eles usassem em você seja terrível. Ou medo da escuridão, medo da noite, falta de luz mesmo. Ou medo do, sei lá, do fogo sem tocar no fogo. Porque você teve uma experiência traumatizante de queimar a mão uma vez no fogo. Então a segunda vez você já está adestrado. Pela punição, pela negatividade, a não refetivar o mesmo ato. Porque tem memória, uma espécie de memória física, memória biológica. Que grava em você as qualidades e as onerações. Que são os prejuízos das ações e das suas interações no meio. Ou seja, as punições e recompensas. Isso no âmbito de ensina é a mesma coisa. Quando alguém é ensinado alguma coisa. Tipo, aprenda a cozinhar. Se você é ensinado de maneira negativa. Você pode criar uma emoção negativa. Você pode vir a aprender através da punição. Assim como você aprende a ficar sentado na sala de aula. Não é uma coisa de recompensa. É uma coisa de punição. Só que quando você mimetiza o ambiente. Mimetiza no sentido. É errado a palavra. Você sincroniza com o ambiente. Sincroniza com a sala de aula. Ou sincroniza com o comportamento geral das pessoas ao redor. Mesmo que seja um comportamento punitivo. Pelo medo. O medo ensina. E a recompensa ensina. São os dois modos de aprender. Você pode aprender através do grito. Através do trauma. Através do sofrimento. Ou seja, a não colocar a mão no fogo. Ou a não levantar na sala de aula. Ou a não cometer um erro na conta de matemática. Ou na recompensa. Você pode aprender pelos dois lados. Na recompensa é sentir um prazer. Tipo, digamos que você aprenda a cozinhar por punição. Porque a sua mãe ensina você gritando com você. O gosto da comida vai ser o mesmo. E vai te nutrir. Mas você vai ter uma espécie de rancor. Que pode vir a extrapolar para outras áreas. Você vai ter uma potência negativa. Porque você é uma pessoa negativa. Se você aprender a cozinhar com um bom professor. Com uma mãe gente boa. Que vai ali e fala. Esse é o tal ingrediente. O modo junto aqui. Não faz mal. Faz de novo. Você cria uma espécie de memória afetiva com o negócio. E você ganha prazer no cozinhar. Acho que provavelmente. Se você quiser. Se você daqui 20 anos. Depois de aprender a cozinhar. Vira ser um cozinheiro. Provavelmente você vai vir a ser um cozinheiro. Por causa das experiências positivas. Afetivas. Que você tem em relação ao passado. E não necessariamente das negativas. Dos traumas. Você pode até cozinhar bem. Mas se você cozinhar bem. Através de coisas negativas. Você vai ter uma postura na existência. Agressiva. Violenta. Punitiva também. Você vai reproduzir a punição. É o que acontece quando você aprende. De maneira punitiva. Na sala de aula. Quando você reproduz na sociedade. Coisas negativas. Coisa zero. Usando a binariedade. Então tem essa pegada. Punição e recompensa. Os dois modos ensinam. As consequências de ensinar de um em outro. São diversas. Às vezes é bom ensinar em punição. Porque é um modo mais rápido e eficaz de ensinar. Não é necessariamente negativo ao extremo. Por exemplo. Se a pessoa. Se uma criança. Está com uma faca na mão. Não atacando a si mesma. Mas atacando o outro. Você tem que. Enfim. Gritar com ela. De imobilizá-la. É. Fazer alguma coisa. Porque ela está com uma faca na mão. Então a punição. É a interação. Onde você tem que. Exercer força sobre o outro. Dominando. Punição é dominar o outro. Recompensa é aceitar o outro. Além de aceitar. Às vezes mimar. Mimar um pouquinho. Que é fazer a pessoa se sentir confortável. Fazer a pessoa se sentir aceita. Fazer a pessoa se sentir prazer. Na interação específica. Onde ela está interagindo. Na situação onde ela está inserida. É mais ou menos essa ideia. Então a gente aprende. Por punição. E por recompensa. Na escola. Nas relações entre amigos. Nas relações entre. Intelecto. A gente se sente abraçado. Por certas coisas. Observando certas coisas. Pessoas. Por exemplo. Que são muito gananciosas. Muito egoístas. São pessoas punitivas. Que gostam de punir o outro. Para ter recompensa. São pessoas egoístas. Você pune o outro. Para ganhar recompensa. Uma espécie de competição. E controle. Claro. Você está competindo. Com o bem estar alheio. Minimizando o bem estar alheio. Para você se sentir bem. Através disso. Isso vicia. Ou seja. É uma espécie de corrupção. Onde fazer o mal. Me faz bem. Maltratar o outro. Me faz bem. E tem gente que é o contrário. Tem gente que se sente bem. Fazendo bem. Que a recompensa dela. É tipo. Mais um igual a dois. Ou positivo. Mais positivo. Igual positivo. Ela fazer o bem. Gera uma autoestima para ela. Gera um bem estar. E isso é um ciclo vicioso. Onde a recompensa. Se torna o seu comportamento. Se torna a sua mentalidade. Se torna a sua identidade. Então. Você exercendo recompensa. Interagindo com o meio. É claro. Sempre com o meio. Seja o semelhante. Seja o meio ambiente. E exercendo recompensa para si mesmo. Por exemplo. Voltando a um exemplo besta. De você. Come uma fruta. A fruta te faz bem. E você quer comer a fruta sempre. Porque ela te alimenta. Ela te tem um gosto bom. Ela te deixa feliz. E é legal de comer. E tal. Então você vai lá e come. E depois você vai lá e come de novo. Você vai lá e come de novo. Fisicamente falando. Emocionalmente falando. Você tem também o estado emocional. De relação à alimentação. Moralmente falando. Você tem o nome da fruta. Você tem a árvore que você plantou. Para dar aquela fruta em específico. Você tem a distribuição da fruta para os semelhantes. Que é falar. Olha. Isso é gostoso. Come aqui. Entendeu. Então já é moral. Já é propagação. A moral é sempre coletiva. A moral é sempre quando você dá para o outro. Você quer que o outro faça parte do grupo. Agora. A recompensa e a punição. Ela pode ser exercida de maneira individual. De você interagir. Não no sentido individual. No sentido semelhante. De você não estar dentro de um. Enfim. Falar com o irmão. Com o pai. Com o primo. Com o amigo. E dar a fruta. Mas. No sentido de você. Usufruir. Os seus prazeres. Em relação. Só com coisas. Digamos. Não humanas. Árvore. E fruta. Não é humano. Nessa consideração. São vida. Mas não é humano. Então tem isso. Aí. Essa punição. E essa recompensa. São viciantes. Aí. A pegada é. Você pode se tornar uma pessoa que gosta de bater. Não. Melhor. Uma pessoa gosta de. Que está aquada. Por um predador. Ou por uma situação. Ela sente medo. Mas ela. Ela tem uma arma. Um revólver. E ela mata o predador. Ela mata o lobo. Ela mata o tigre. Aí. A recompensa pela negatividade. É como se fosse. É. Zero mais zero. Igual a um. Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser assim. Por quê? Porque. Você exercendo o medo. É um sentimento negativo. É um sentimento de punição. É um sentimento que te prejudica. Você o torna. É. Uma recompensa. Através da negatividade. Como eu falei. É. Através do. Aprender a cozinhar. De maneira agressiva. Usando aquela metáfora. Ou na sala de aula. A ficar sentado. Ou aprender a matemática. De maneira. Tomar nota negativa. De levar xingo. De ser conduzido. E coagido. A exercer. Esse tipo de ação. Esse tipo de aprendizado. Se você tem um ser. Um predador na natureza. E você vê. Que você tem medo dele. E você vê que você tem poder. E você mata ele. E você é um caçador. E você começa a matar por esporte. Por esporte. Você está ganhando recompensa. Que é a conquista. Que é o ego. Que é a glória. Que é a honra. Que sei lá o que. Você põe um sentimento positivo. Que seria a recompensa. Através de uma ação. Que é exercitada. E é feita. É efetivada. Por causa de um sentimento negativo. Você está se defendendo do seu medo. Você está se defendendo da sua fraqueza. Você está se defendendo da sua impotência. Frente ao outro. Que seria no caso um predador. Um lobo. Um leão. Sei lá. Um elefante. Um rinoceronte. Porque ele é grande. Porque ele é forte. Porque ele é muito potente. Você usa ele como uma espécie de objeto. Para te causar prazer negativo. É um prazer punitivo. Mas é que é um prazer negativo. Que vai gerar uma recompensa. Vai gerar um bem estar. Vai gerar um conforto. Vai gerar uma espécie de ego. Entendeu? De conquista. Isso acontece. Então a gente aprende por punição. E aprende por recompensa. Às vezes a punição. Ela é desse tipo. Desse viés de controle. De viés de competição. De viés de aniquilação do outro. Para você se sentir bem. Se sentir superior. Para você se sentir seguro. E às vezes é uma cooperação e coexistência. Onde a recompensa é estar junto aos amigos. É estar junto à família. Onde você também se sente bem. Se sente seguro. Sem necessariamente destruir. Sem precisar que seu ego seja inflado. Por ações. Onde você mitigue o medo. Onde você diminua o medo. Porque já não vai ter medo. Já vai estar numa situação harmônica. Onde a recompensa. O ensinamento. O aprendizado. É efetivado junto às relações humanas. Com pessoas que são suas equivalentes. Que te abraçam. E que te fazem ter sensações boas. Emocionais. Psicológicas. E físicas. E você não se sente agredido ou ameaçado. Você se sente recompensado. Isso acontece em abuso de relacionamentos também. De você começar a ser ciumento. Ou invejoso. Ou agressivo com o seu parceiro. Porque você tem medo. Porque você. Às vezes é vingativo. Tem a vingança. Tem a inveja. Tem aquelas sete pecados capitais. Tem a ganância. Tem a gula. Tem. Todos eles. Eu não lembro de todos de cor. Mas enfim. Você exerce. É. Ações. É. Voltadas. Pela. Punição psicológica. Ou a punição de comportamento. Que busca uma recompensa. Para você. Se tornar uma pessoa feliz. Então. A felicidade. Destrutiva. Não que te destrua. Mas que. Ela causa prejuízo. Para alguma coisa. Mesmo que seja. A sua psique. Ser uma psique. Aquelas pessoas ruins. Mas que. Acreditam. Que sendo ruim. Está tudo bem. Aquelas pessoas. Egoístas. Aquelas pessoas escrotas. Aquelas virtudes. Que as pessoas defendem. Que são virtudes. Já. Maculadas. Pela. Pela própria índole de caráter. Que é um caráter. Agressivo. É um caráter. Corrosivo. Então. Às vezes. Tem pessoas que são assim. Elas defendem. A recompensa. Ou seja. A sua estrutura psicológica. A sua estrutura de. De ser. Enfim. De ser uma pessoa. Que elas consideram positivas. Mas. Sendo violentas. No meio ambiente. Sendo sectárias. Sendo agressivas. Isso acontece muito. Com pessoas. Que são oprimidas. Elas aprendem. Através da punição. Através da opressão. A se tornarem violentas. Elas agem de maneira reativa. Elas são passivo-agressiva. Então. Elas agridem. As outras pessoas. Através das suas virtudes. Através de coisas positivas. Por exemplo. Elas podem. Impor. Ou. Isso acontece muito. No campo da esquerda. Ou elas podem. Não é uma crítica. Isso é um diagnóstico. Elas podem ser pessoas. Intragáveis. Pessoas intolerantes. Pessoas. Odiosas. Mesmo que elas defendam. Coisas muito interessantes. Coisas muito honradas. Coisas muito dignas. Mas elas foram tão punidas. Estão agredidas pela sociedade. E elas já estão tão corrompidas por esse ódio. Que o ódio é propagado na defesa de coisas positivas. Ou seja. Elas usam a recompensa. Usam a realidade zero e um. Usando o termo binário de novo. Que é a realidade de ter a positividade aplicada. Mas essa positividade é aplicada de maneira agressiva. E essa maneira agressiva. Ela propaga a violência. Propaga o ódio. E agride aquele que é o oponente. Que é o alvo de... Que é o inimigo que inicialmente talvez tenha causado a punição para ela. Que oprimiu ela. Que ela sendo minoria. Ou sendo... Enfim. Uma pessoa violentada pelo berço social. Pelo tecido social. Ela se torna uma pessoa traumatizada. Ela se torna uma pessoa que aprende a punir. E usa essa punição inconscientemente. Nas suas ações positivas. Como eu falei. Ela é um caçador. É como se fosse um caçador. Caçando... Lobos. Caçando... Seres que deram medo nele. Que aterrorizaram ele. É o mesmo mecanismo psicológico. É o mesmo mecanismo psicológico. Então é. Para você ter um ciclo virtuoso. De pessoas que não sejam punitivas. Não sejam odiosas. Violentas. Agressivas. Corruptas. Em sentido de macular as relações sociais. Você precisa entender. O como ensinar as pessoas. Através das recompensas. Através dos prazeres. Através da interação. Frutífera. E virtuosa. E efetiva. Com o meio. E com a sociedade. E com as pessoas ao redor. Eu sou uma pessoa punitiva. Eu tenho muito rancor. Eu tenho muita coisa. E muito inconsciente. Os meus vídeos. É o que vocês devem perceber. É muito ácido. É muito. Em geral. A linguagem. Ela é uma linguagem reativa. É uma linguagem. Embora diagnóstica. É uma linguagem. Muito. Traumatizada. Eu sou uma pessoa assim. 100%. 100%. Eu percebo isso. Todo tempo. Assim. É difícil de controlar. Quanto você é sectário. E odioso. E acaba exercendo preconceito. Pela sua própria expressão. Pela sua própria. É. É. Enfim. Corporeidade. Ou. Vocabulário. Ou. Terminologia. E eu tenho muitos traumas. Com amigos. Com. Instituições. Com a vida. Com o abandono. Com diversos tipos de agressão. Diretas e indiretas. Que as pessoas. Cometem com a gente. Então. Todo mundo. É punido. E recompensado. Todo mundo. Tem essa característica. Psicológica. O ponto central. É. Dessa característica. Psicológica. E finalizando o vídeo. É. Como a gente consegue. Refletir. Purificar. As punições. Para não. Exercer a violência. Não exercer. O ódio. E a agressão. No outro. E é isso que eu tento fazer. Nos vídeos. Também. Embora. Não seja. Tão. Exitoso. Não tenha tanta. Capacidade. De fazer isso. De maneira adequada. Mas. É um modo. De tentar. Mudar o ciclo. De punição. Para recompensa. Ou seja. De cooperação. E coexistência. Em vez de. Competição. E controle. Para que você. Não se sinta. Oprimido. Pelo ambiente. E punido. Pelo ambiente. Mas sim. Recompensado. Pelo ambiente. E se consiga. Ter uma relação. No máximo. E no mínimo. Uma relação. Adequada. E que gere. Bons frutos. Agora. Isso aqui. É normal. A nossa capacidade. De ser violento. E odioso. Efeito colateral. Da nossa interação. Com o meio ambiente. Como eu falei. A gente passa fome. A gente passa frio. A gente passa necessidade. A gente. Entra em atrito. Com os outros seres vivos. Ou com os outros. Semelhantes. Que são os humanos. No caso. A gente defende. Coisas das mais diversas. A gente. Se torna. Corrupto. Dos mais diversos modos. Existem. Os infinitos modos. De serem corruptos. Sejam os ricos. Sejam os pobres. Sejam os de esquerda. Sejam os de direita. Sejam os que defendem. A. Sejam os que defendem. B. O modo de se propagar. Através da sua. Do seu comportamento. O seu rancor. E o rancor. Ele é. Algo que. Sedimenta. Algo que se acumula. E algo que vai. Distorcendo as relações. Então. É assim. As relações humanas são assim. E é muito complicado. De purificar isso tudo. Mas tudo isso. Para dizer. Que a gente aprende. Através de punição. E recompensa. De positividade. Negatividade. De um e zero. E que a realidade. É a junção. Dos duas coisas. Que é. A realidade quântica. Eu estou fazendo isso. Por diversão. Falando da realidade quântica. Por diversão. Eu estou só. Teorizando. Eu sei que o intelecto acadêmico. Das pessoas. Encrenca com isso. O meu também. Encrenca. Porque eu sou moldado. Nesse. Nesse intelecto acadêmico. E. Falar as coisas. De maneira. Sei lá. Sem profundidade. Ou sem rigor. É. Palavra por palavra. Só por falar. Mas gera um monte de. Ruído. Na minha cabeça. E na cabeça das pessoas que ouvem. Daí as pessoas ficam. Ah. Mas tem que falar de outro jeito. Ah. Mas tem que fazer de outro jeito. E. Enfim. Só uma divulgação de 20 segundos. Aqui para o final do vídeo. Falou pessoal. Até o próximo vídeo. de ACP. Falou. Tchau. Tchau.